Olá meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal passando aqui para eu estar gravando um vídeo eu vou estar fazendo uma colheita para uma cliente, não é muita coisa não, mas vou aproveitar e vou estar mostrando para vocês, é que vocês gostam tanto de colheita, passando aqui no meio da minha horta vou começar colhendo aqui, almeirão, olha como que está, vou mostrar para vocês aqui a minha colheita de hoje olha aí gente, que belezinha que está, esse almeirãozinho crespo aqui, ele é diferente hoje eu vou começar a minha colheita aqui por ele, não é muita coisa minha colheita hoje não que é só para uma cliente só, mas eu vou gravar que vocês gostam de colheita e agora no final de ano, é mais fraco assim, para verdurinha, o pessoal quer fazer mais ceia, eles querem mais verduras diferentes então são poucas verdurinhas que vão sair aqui da horta, no final de ano, mais cheiro verde, tempero, não é? eu não estou tendo quase pedido não, nesse final de ano, hoje é 22 já, pode ser que melhore, né? ó, vamos colher almeirão, pedi uma almeirão, olha como que está bonitinho gente isso aqui são as mudas novas já, ó, que a gente plantou, já adubou, vamos colher mais coisas ali vamos colher também aqui, ó, algumas alfaces, essas daqui já são as alfaces novas gente a gente já está colhendo, ó, porque aquelas outras de lá de trás, a gente já colheu todo aquele estanteiro mas aí, vou estar colhendo já essas daqui, não estão nem muito grandonas não, mas estão bem crocantes e vamos colher, ó, já está fechadinha? isso que importa, né? ó, também vamos colher algumas coves, também vou colher algumas coves aqui crespa, estou colhendo aqui nesse canteirinho novo, tira a caixa aí, tira logo essas folhinhas aqui esse canteiro aqui é novo, você vê que os pezinhos ainda estão pequeninos, mas já tem folhas para estar colhendo, a gente vai colher neles mandando já um beijão para todos vocês que nos seguem aqui vocês que são colaboradores aqui do Horto, mandam quintal de casa, que estão sempre curtindo, compartilhando os vídeos comentando, papai do céu, posso estar te abençoando aí, poderosamente, tá? um beijão e um abraço para todos vocês, meus seguidores, meus seguidores, vovó, criança, homens, mulheres que nos seguem aqui, que eu possa estar abençoando a vida de vocês, viu? vocês são uma benção na minha vida são meus amores e nós não podemos parar, gente não podemos parar, que se parar fica mais difícil as coisas tá? nosso endereço está aí na descrição, né Davi? quem quiser mandar o que? um presente de Natal para nós? um presente de Natal uma caixinha de Natal estamos abertos a receber saindo na descrição do vídeo eu sei que tá difícil para todo mundo, né gente? não tá fácil para ninguém, né? mas custa a gente brincar um pouquinho, né? se colar, né Davi? é, quem sabe, né? a cara dele quem não gosta de receber presente, gente? todo mundo gosta, né? se eu pudesse, eu dava presente para todos vocês, meus amores a gente não tá podendo, então o que a gente não pode fazer é, orar e pedir para o Pai do Céu para estar abençoando vocês e vocês façam mesmo ore pela gente pede para o Pai do Céu estar nos abençoando e tá ótimo, né? as bênçãos do Senhor já são perfeitas e agradáveis e são as melhores, né? o Senhor sabe o que faz Ele sabe aquilo que nós precisamos e vamos colher que o sal já tá quente a gente hoje vai estar colhendo essa verdura fazendo essa entrega e depois voltar para molhar a horta porque o Adriano tá dodói ele pegou gripe e tá com febre eu achei melhor ele não ficar pegando o sol ficar em casa, né? olha os pés de couve daqui, ó estão enormes também já estão ficando enormes daqui vou colher uma caixa, né? vamos ver aqui a quantidade que tem e vou estar mostrando para vocês vou colher também aqui um cheiro verde minha salsinha agora que o sol tá muito quente elas não estão crescendo muito mas vou colher mesmo assim ó pessoal as alface crespa que eu semeei elas nasceram bastante a couve flor que é aquela amarela nasceu alguns pezinhos aqui eu já semei coentro mesmo com o sol ó elas nasceram tá vendo? vou mostrar para vocês ali o tamanho que já tá minha couve flor olha aqui o tamanho que já tá já tá o tamanho de uma couve flor de supermercado ela já tá bem grandona tá vendo? para essa semana eu vou colher ela engraçado que esse pé formou a couve mais rápido os outros tá formando agora ó esse aqui tá bem pequenininho não sei nem para vocês ver lá dentro tá vendo? tá pequenininho ainda aqui também tá pequenininho ó lá dentro esse aqui já tá maiozinho ó tá vendo? todos estão com couve flor aqui eu plantei de um pacote que eu semei nasceu só a seis pé e os seis pé que eu plantei ó tá produzindo já a couve flor tem uma que tá bem grandona e a outra estão menorzinhas mas elas vão dar e a gente vai colher junto aqui aquela couve que a gente plantou aqui junto alguns pés estão desenvolvendo outros não devido a muito sol quente a chicona tá bem grandona tá vendo? com esse sol algumas verduras que são da época de inverno ela não desenvolve por isso que é necessário a gente comprar semente de verão eu comprei mas não chegou ainda e eu tô tentando a sorte aqui com essas sementes de inverno mesmo algumas estão desenvolvendo e outras não e assim a gente vai indo bora continuar ali nossa então amores aqui tá a nossa colheita da nossa crente ó foi quatro couve crespa uma couve manteiga três cheiro verde três coentos e cinco alfaces que tá aqui embaixo e um almeirão também que tá aqui escondidinho a gente encheu tanto a caixa que não deu nem pra mostrar tudo direitinho mas tá aí nossa mega caixa aí de verdura espero que a nossa crente goste espero também que vocês gostem tá quem gostar tem que fazer o que Davi? deixar o seu like se inscrever no canal compartilhar o nosso vídeo pra todo aplicativo no grupo da família grupo dos amigos todos os contatos aí do whatsapp facebook instagram pra poder ajudar o nosso canal a crescer e incentivar as pessoas a ter a horta colheita plantar coisas orgânicas e ter orgânico na vida delas para sempre assiste as propagandas e um beijão pra todos os inscritos eita glória então fica com essa colheita meus amores que papai do céu possa estar abençoando poderosamente aí cada um de vocês uma colheita super verde viu? espero que vocês tenham gostado um beijão pra vocês com todos na paz um beijão pra vocês um beijão pra vocês um beijão pra vocês um beijão pra vocês um beijão pra vocês